Na Agropecuária Estância você encontra a completa linha de medicamentos, vacinas e rações para a criação dos seus animais. Adubo, ureia e ferramentas com entrega gratuita na cidade e no interior. Venha para Agropecuária Estância, em TAPES, na Avenida Cisbrasil, sempre com mais qualidade. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O sonho Vento velas mordejar Caí voltar nesse mar Barco leve, sorrateiro, prova forte, bota firme No pontal de areias brancas, fim de tarde desertou Não vem negra traiçoeira Mastejante derradeira Tripulante, combatente, extasiado Louca intrusa que truncou A rota e disfraçou o sonho A rota e disfraçou o sonho A rota e disfraçou o sonho